Precisamos melhorar muitas coisas. Para vocês, eu já não posso viver. Elisandra, estou... Tonto. Porque vocês sabem que... Me fala aí nos comentários como vocês fazem... Em Cuba, as pessoas não costumam misturar a salada com carne. Agora ela em Cuba, vocês sabem que é bem reduzida. O que vai pedir? E tal? Meu Deus! A batatinha que eu adoro. Não saudável, mas... Bom dia, minha gente linda! Como é que vocês estão? Se você não me conhece, é a primeira vez que está aqui no canal. Me apresento. Meu nome é Elisandra. Sou Cubana. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha esse cachorro. Dando-me muitos beijinhos. Muito carinho, gente. Bom, hoje é domingo, gente. E a gente vai comer fora. E vocês vão me acompanhar, tá? Então, bora começar. Tchau. 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 Olha o que eu vou comer Cada vez que eu vou gravar ele sempre está olhando para o outro lado Mostrei o que eu vou comer Eu sou muito observador Está frouxo e está Daqui a pouco vai Essa aqui é carne... A batatinha que eu adoro Nada saudável Parece carne de panela Carne de panela? Eu vou mostrar a minha Olha, isso aqui que eu falo Aqui é carne de panela É que ela tinha uns pedazos Aí eu queria assim em pedazos Eu não queria assim... Eu queria em pedazos, não queria assim porque ela é que dá Tu não pega, não? Tu podes falar pleno, peda assim o que tu queres Bom, esse aqui é frango Salada Um pouquinho de arroz Isso aí não se que é Isso aí não se que é também não Boninho, está gostoso Deixa eu ver a tudo Olha... Cadê a salada? Não existe salada no prato Só o final Mas depois tu come, hein? Só o final Isso aí é carne de panela Quando fica assim... Não Que delícia, não? Que delícia, não? Mais deно Que delícia É uma gostosa Com a salada Você tem um pão de panela Então as coisas gostosas Com a salada Tem um pão de panela A galera A gente tem um pão de panela um 現在 queira A gente vai pegar um pouco de frango. Masa carne, Kanyo? É, sebe, Kanyo. A gente vai pegar oito. Que delícia. Molinha. Eles me tem que falar como fazem a carne de banana. Só botem a banana. Tem que botar tempero, né? Sim, lógico, né? Isso que tem? Isso é tão gostoso, como se fosse uma fritura que não está na cuba. Mas tem pepino dentro. É uma delícia, né? Eu vou lá repetir daqui a pouco. Engorda, engorda. O cubo tem uma parecida. O cubo tem uma parecida? Tem. Que é nosso de malanga, né? De Ñame. Malanga, é chaco. É chaco malanga, Lissata. A fritura que tu compras uma boa, é chaco feita com um chame. É feita com farinha. Pico brava comigo. Olha, praia da moça também, coitado. Come. Olha, o segundo prato dele. Olha, tá boa coisa. Olha só. Olha só, meu amor, é chaco feita com- Agora estou lembrando com cuba. Se é feita com... 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 Estou falando, estou falando. Mas é aquilo que é feita com farinha também, tipo, é feita com ñame. Mas, estou falando que é com malanga. Friturita de malanga. Friturita de malanga. Não, não. É o que eu estou deixando, né? Você esqueceu, né? Agora é o que eu estou pegando bravo. Essa aqui é a que vende na rua, não é de maranga. É de... Mas para casa não é fácil de maranga. É, friturinha de Ñame. Olha isso aqui que eu estou falando. O repolo que vem com frango. Em Cuba eu nunca vi isso. A minha vez. Dois dias? E o frango lá que é restringido. Por a caderneta. Todos restringidos? Todos, gente. Eu estava falando, gente, que era frango no repolo, né? É peixe, não é frango. Eu estava falando também que lá em Cuba a gente pega o frango só uma vez por mês. É... pela caderneta. Não sei se vocês conhecem na caderneta lá. É famosa. Mas é assim, um pedacinho por cada pessoa que tem na família. É complicado. E aqui que vocês têm frango no mercado livre, né? Tenho a liberdade para comprar frango, não é? Isso que é bom. Tenho a liberdade para comprar as coisas. Olha, essa caderneta é tão boa que eu estou deixando para o último. Está acabando a minha comida aqui já. É o meu primeiro prato. É o meu primeiro prato. E a salada que eu vou repetir. Salada. Sou salada. Sou salada agora, né? Estava mirando no vídeo agora. Estou saindo com cara de sono. Agora peguei salada e laranja. Eu não tenho problema com o prato. Fiquei, ou seja, esteja sujo. Não é sujo. É que tem um resto de comida que eu já comi, mas eu não tenho problema com isso. Alexandre, tu não come fruta? Não. Olha, ele começou com essa fruta. Que gosto. Esse pepino aqui é uma delícia. Eu não sei como que eles fazem, mas é uma delícia. Olha, porque aqui a gente fez, né? E aqui a gente faz academia. Ah, é? Olha, gente, onde que eu separei minha laranja. Encima do Guadagnapoli. Como que está a comida? E aqui eu comi a saladinha. Comendo isso aqui igual um bichinho. Olha aqui, ó. Pegando o costume de vocês, né? Comendo fruta. Depois da... Do almoço, né? Depois da janta, que vocês comem fruta. Tem só laranja ali, né? De fruta só. De fruta só laranja, né? A comida está muito boa, gente. Que foi o que mais gostou? A carne, né? A carne está bem gostosa. A comida está fora da carne? É. Carne de panela. Cefala, né? Eu já comi a salada, né? Eu já comi a salada. Eu já comi a salada, né? Já comi a salada. Depois de não sei quantas frituras, né? Mas comi o... É importante isso. Vale a pena aí. Ai, gente. Pegando a fruta aqui com a mão. Que somos normalitos e naturalitos. Como sempre falavam, meu canal é espanhol. Que somos normais e naturais. Bom, já moçamos, gente. E agora ele no final. Assim. Tomando o cafezinho dele. Acabou. Perguntando pra ele... Se... Costume brasileiro, né? Tem como não se adaptar. Se tem leite lá. Pra colocar no cafezinho. E eu também. Tomar café. Vai lá, dá uma olhada, mano. Não tem? Não tem leite aí pra tomar com café. Ah, leite não vai ter, né? Agora, gente. Não sei o que vou fazer. Mas vou continuar gravando pra vocês. Porque... Hoje... É... Dia de vlog. Domingo de vlog. É... Dia de vlog domingo e não dá pra ficar em casa. Não tem como. Vocês ficam domingo em casa descansando? Ou trabalhando, né? Mas... Domingo é pra ficar na rua... Pra mim tem duas opções. Só fica na rua e fica trabalhando. Mas em casa não fica. Não, não tem como ficar em casa. Além de que... Além... Fica tudo tranquilo, hein? É... Fica tudo... Meu Deus do céu. Cara fica em casa com uma depressão. Pelo menos eu fico muito imperativo dentro de casa. Falei pra ela. Óh... Se arruma vamos comer alguma coisa fora. Porque em casa não vou ficar hoje. E meus perolines... Em casa não vou ficar hoje. Quer tomar hoje? Já falei. Agora estamos falando com uma... Uma moça... Que trabalha aqui na cafeteria, né? No restaurante. No restaurante. Que é cubana também. Então é isso, gente. Bora continuar. Já ele pagou. E agora a gente vai continuar. E eu vou continuar gravando pra vocês, tá? A minha parte é essa aqui. Eu não tenho vontade de levantar daqui. Então fiquem aí, gente. E... Bora compartilhar, tá? Bom, agora eu vou deixar um pouco vocês. Porque... Olha aqui. Olha. A gente vai passar uma... Tá cheio. Óh... Tá cheio. Mas tô falando pra ela que depois que eu comecei a fazer academia... O meu metabolismo tem acelerado muito, né? Antigamente eu comia a mesma quantidade de comida que eu comia hoje. E eu não conseguia levantar ali da cadeira, né? Ficava muito, muito cheio. E uma bola aqui em cima da barriga. E agora, cara... Meu Deus do céu. Levantei e parece que eu não tenho nada na barriga. Daqui a pouco eu tô com fome de novo. Tá linda, meu amorzinho, gente. Também é linda, filha. Que filha! Amor. É a saudade da menininha, né? Que tá com o salão. Ah, minha filha. Se bom, vocês vão perguntar, né? É... Hoje é dia de avô. A minha filha tá pra casa da minha mãe. E pra casa do meu irmão. E a gente tá pegando um ar. Um ar. É... Porque, gente... Puxa! Hoje foi nosso dia. Ficamos o dia todo com ela lá. Tô com saudade dela, mas... Ontem que a gente foi lá com ela no Speedway, né? Tem vídeo lá, né? E gravei um vídeo muito legal pra vocês também lá. Tá bom? E... Ficamos o dia todo com ela, né? Só que ela é muito... Ela é igual eu. Eu acho imperativo. Olha, eu falo pra ele. Eu como, mas eu já não fico cheia. Não gosto de ficar cheia. Por quê? Porque depois eu passo mal. Então eu prefiro comer um pouco, sabe? Comer bastante salada, que é o que eu gosto. É, mas salada é difícil de passar mal, né? E... Mas tipo, arroz, feijão, essas coisas... Não como quase nada. Assim, ó. Ah, eu sei, né? E falei pra ele que tô querendo começar a comer... No lugar de arroz, quinoa. Falei pra ele. Então é isso, gente. Prefiro comer pouco... Pra não passar mal. Porque aí comer três pratos de comida, que nem ele. Eu já. Que o... A gente quer mudar a alimentação. Aí depois passa mal. A gente também quer mudar a alimentação, né? É difícil. Pelo menos pra mim é difícil. É... Pra ela é difícil. Mas pra mim, eu como bem, gente. Eu não como quase arroz, quase feijão. Eu como assim, ó. Sabe? Como bastante salada. Eu como bem. Eu como bem. Mas ele... É. Eu sou muito bagunçado na alimentação. Não como quase salada. Come muito arroz, muito feijão. Muita bolachinha rechada, muito refrigerado. Tem muita gordura. E a fatura, você comeu com o seu trabalho? Eu não sabia disso. Não. Digo, eu tenho cortado. Mas eu subo com essas coisas, né? Ah, não. Eu não como nada disso. Eu não como nada disso. Bolasinha rechada, essas coisas. Eu não como nada disso. É... Chocolate. Já não estou comendo. No lugar do chocolate, estou comendo aquelas... Barras de cereal. Aquelas barras de cereal, né? Aí eu como depois da academia ou antes da academia. Não sempre mais. Quando estou com... É... Quando estou floja. Quando está... Quando estou assim, meia de caída, né? Quando não tem energia. Baixa a pressão, você fala aqui. Vamos, vamos. Então é isso, gente. Baixa a pressão. Vou fazer uma live agora aqui na Avenida Brasil pra vocês, tá? Amanhã com certeza. Oi, minha gente linda. Cheguei da academia. Agora vou... Agora vou tomar meu pré-treino, né? Mas olha quem chegou. Estou muito feliz. Estou muito, muito feliz, gente. Porque estou precisando muito disso. Eu pedi pelo MercadoLibre. É um estabilizador de imagem, né? Para colocar o celular, a câmera. Sei lá. Coisas que o YouTube precisa, né? Muitas vezes vocês me falaram quando eu estava fazendo minhas lives. Oi, Lissandra. Estou... Tonto. Porque vocês sabem que, às vezes, o telefone fica fazendo assim, né? Porque a gente leva ele na mão. Mas agora, graças a Deus, né? Comprei. Então é isso. Deixa eu tomar meu pré-treino aí. E vou abrir junto com vocês. Para vocês verem. Gente, estou muito feliz. Olha, gente. Os YouTube que estão me assistindo vão entender porque que eu me sinto assim tão feliz. A gente fica muito feliz cada vez que tem uma coisa assim nova para o canal, né? Porque o YouTube é a minha vida, gente. Eu falo para vocês já. Eu não posso viver sem fazer meus vídeos. Eu estou tomando meu pré-treino. Ai, gente. Obrigada a Deus, né? É... Pela oportunidade de a gente trabalhar. E... Comprar suas coisinhas. Isso aqui não foi muito caro, não. Eu acho que foi uns... Quase... Uns 350, uma coisa assim. Não é tão caro assim, sabe? Tipo... Inacessível. 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 Vocês entendem? Então, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir ele. Olha, tem uma mensagem. Fala, primeiramente, obrigado por comprar conosco. Todos os nossos produtos são verificados antes do envio. Ah, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Então, vamos abrir aqui, gente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um manual, né? Aqui. Ensino. Ensino, gente. Você acredita? Meu Deus. Olha. Ensino. Meu Deus. Ele vem da China. Ai, gente. Que emoção. Meu Deus. Ai, me salta. Eu tô boba. Sou boba, gente. Sou boba mesmo. Olha. Ai, gente. Vou chorar não, tá? Ai, que emoção. Meu Deus. Meu Deus. Não acredito. Que coisa, né? Ui, que lindo. Eu já tava precisando tanto. Meu Deus. Peraí. Olha. Pesado. Meio pesado, assim, ó. Meu Deus. Que coisa mais linda. Seja bem-vindo ao canal. Lissandra com a Anitta. Do Brasil. Ai, gente. Eu nem sei como que eu uso isso, Guial. Nem sei como que eu uso isso. Mas... Agora eu vou ver. Tá? Olha. Meu Deus. Ai, gente. Que bom. Ele tem o... Esse aqui. Não sei o que que é, né? Acho que é pra colocar aqui embaixo. Não sei. E o carregador. É o cabo, né? Pra carregar ele, eu acho. Aham. Então é isso, gente. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Já não vai ficar mais tanto nas lives, tá? Agora fica mais profissional. Né? Então é isso, gente. Precisamos melhorar muitas coisas. Principalmente o... A qualidade da... Da câmara, né? Da imagem. Enfim. Muitas coisas. Mas aos poucos. Vai. Que é o importante, né? Então é isso. Então é só agradecer a sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe sempre seu like. Compartilha. Que é de graça, tá? É... Pra quem quiser ajudar o canal. Sempre deixe minha chave Pix. Beijo grande. Amo vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.